Fala meus amigos, tudo bem com vocês? E vamos falar no vídeo de hoje da cartinha que lançou hoje no Marvel Snap Que chegou ao game, tô falando do Sauron É uma carta da série 5, então óbvio eu não tenho acesso Nem muitas pessoas que acompanham aqui no meu canal também não devem ter Mas é importante a gente pelo menos conhecer a carta Pra quando enfrentar ela, ele saber mais ou menos como que ela funciona As mecânicas principais E claro, se tiver uma sorte aí da Mega Sena Você conseguir ganhar esse carinho Você já vai saber o que fazer com ele Bora lá conferir a novidade de hoje? Preparados? Então partiu! Então vamos lá galera, tô com um deck pra mostrar aqui pra vocês O Sauron, esse carinha aqui Que bem bonitinho a arte dele, gostei das asinhas aqui no nome, né? Bacana pra caramba Ele é uma carta de 3 de poder e 3 de custo E ele tem um efeito um tanto quanto peculiar Ele remove as habilidades de todas as suas cartas constantes Na sua mão e deck Ou seja, ele zera totalmente as habilidades das suas cartas que você tiver Não só na sua mão, mas também no deck Por que que isso é curioso, né? Hoje a gente tem o Zero Que ele faz essa função, só que mais específica pra uma única carta E ele remove qualquer habilidade de qualquer carta Pode ser o Revelar, pode ser constante Enfim, ele silencia a carta E ela simplesmente vira um peso de papel A gente tem o Lich, o Sanguessuga Que também faz algo muito parecido Só que nas cartas do oponente No caso aqui, então, o Sauron Eu vejo que ele é uma carta muito mais sazonal Do que as outras que lançaram Ele não tem uma utilidade tão grande quanto o Zabu Que pode ser encaixado em vários decks Ele vai funcionar basicamente por enquanto, né? Enquanto outras cartas não vêm No último Arquete Já que são poucas as cartas constantes Que você não quer que os efeitos funcionem Basicamente as cartas que você tem alvo principal aqui pra ele É o Red Skull e a Tifoid Mare Há outras versões, tá? Mas esses dois caras vão estar praticamente Em todos os decks do Sauron Já que a ideia é ele remover o efeito negativo aqui do Red Skull Que dá mais dois de poder pras cartas do adversário E a Tifoid Mare Que ela dá um debuff no seu time inteiro de menos um Então você já rodava esse deck aqui Usando o Zero ou o próprio Encantriz Pra remover essas habilidades Agora você tem mais uma arma na sua mão Que é o Sauron Que ele pode fazer essa função também Então pensando nisso Eu preparei alguns decks Que como eu disse Não devem variar muito a jogatina Já que, cara É basicamente o que você quer fazer É negar a Tifoid Mare e o Red Skull Mas com mecânicas diferentes de jogo Algumas com mais volume Outas com menos volume Outras mais brutas Mas o alicerce do deck Ele permanece muito próximo Do que eu vou mostrar aqui pra vocês Então nessa primeira versão A gente tem o Sauron Lockdown Que como o próprio nome diz Você vai usar o Lockdown Pra poder trazer os seus big guys Aqui pro time Que é a Tifoid Mare e o Red Skull Já usando o Sauron O legal aqui desse joguinho específico É que, por exemplo Se você tiver com uma Tifoid Mare na mão Você pode devolver ela pro deck A gente não quer jogá-la no campo Ela tá no campo Você devolve ela pro deck Lockdown Mas a jogada, honestamente É a mais esquisita que você pode fazer A ideia aqui É você usar uma Vespa Por exemplo O próprio Zero Pra ativar o efeito dele E trazer uma carta grande Com o Lockdown O interessante nesse caso específico É que tanto o Lockdown Quanto as outras cards Que eu tô usando aqui nesse deck O Toro, o Doom E a Jane Foster São efeitos ao revelar Então elas não são afetadas Por uma Encantriz Se você puxar com o Lockdown Um Red Skull Por exemplo Você ainda consegue anular o efeito Do Red Skull Com a Encantriz Sem prejudicar o seu Lockdown O que é bacana Já que você consegue Continuar gerando volume no campo Mesmo depois de puxar um desses caras E o Odin tá aqui Pra você trigar os efeitos todos de novo Você vai usar o Thor Aí com o Odin Você pode trigar o efeito Com o Martelo de novo Pode trigar aqui um Doctor Doom Pra fazer volume mais uma vez E conseguir colocar mais robôs no campo Enfim Ele é um deck Mais simples assim Eu diria que não deve ser A melhor versão Por isso que eu coloquei aqui Primeiro até pra mostrar pra vocês Mas que pode funcionar Com o nosso amigo Saur Algumas opções que eu deixei aqui É o Taskmaster Que ele vai aparecer depois Em outra build também Mas se você quiser encaixar Nesse deck também pode O Ong Pra que você tenha efeitos Ao revelar Que podem ser ativados mais de uma vez E o Iceman Pra dar aquela atrapalhada no início São opções Se você tá montando O deck com esse carinho Agora uma versão Que eu já gosto um pouquinho mais Eu acho que fica um pouquinho Mais coerente É usar o Sauron Venom O Venom Ele já é um personagem Que você Funcionaria normalmente No deck com o Zero Já que Mesmo que você não consiga Remover os efeitos negativos Do Red Skull Ou da Tifo de Mary Com o Zero Você pode engolir eles ali Com o Venom Que vai tirar esse efeito Do campo E ele mesmo assim Vai pegar o poder Desses caras É uma carta bem bacana Que eu acho que deve funcionar Bem mais legal Do que a versão anterior Aqui também a gente tem Uma Crest na Titânia Que é bem opcional Você não precisa necessariamente Colocar ela no deck E já aparece uma outra carta Que deve funcionar bacana Com o Sauron Que é o Ebony Mall Que você vai remover As habilidades dele Lembrando E vale isso mencionar Que ele remove Todas as habilidades De uma carta constante Cartas que tem dois efeitos Como o Revelar e Constante Na mesma carta Você vai anular Os dois efeitos É o caso do Electro Por exemplo Então tem que tomar cuidado aqui No caso do Ebony Mall Também Porque ele vai anular tudo Não que seja ruim No caso do Ebony Mas só para explicar para vocês Que a mecânica é essa Você remove as habilidades Das cartas constantes Se tiver mais de uma Vai remover todas elas Aqui eu coloquei Uma outra opção Que seria o Cosmo Que vai aparecer também Na última versão aqui Do deck Mas que você pode Estar utilizando Já que você pode Estar anulando Não só os efeitos constantes Mas atrapalhá-los Ao revelar A linha do seu inimigo Então você vai ter um Counter Não só com a Encantriz Para cartas constantes Como também o Counter Ao revelar Uma outra mecânica Que eu pensei Que talvez Possa funcionar É a seguinte É você usar o Beast E o Falcon Qual que é a ideia Desses dois aqui É caso você já está Com as cartas na mão E aí o Sauron Vem um pouco mais tardio Então você já está Com uma cartinha no campo Você quer devolver ela Para a mão Para o Sauron Fazer o efeito dela Então você pode trazer Um Altifold de Mare Valendo 3 Ou um Red Skull Valendo 4 Para descer de novo É uma opção mais esquisita Não acho que funciona Tão bem na prática Mas como eu disse Esses caras São bem mais limitados Eu vi até a pessoa Falando Nossa vamos usar Então o deck do Patriota E aí eu vou deixar Todas as cartas Sem habilidade E a carta normal Vai bufar todo mundo Na teoria faz sentido Mas na prática Eu acho que isso Vai ficar bem desnecessário E aí você tem que tomar cuidado Que se tiver um Patriota No deck ou na mão Você acabou praticamente Com o seu deck inteiro E eu acho que o deck Do Patriota tem cartas Sem custo Bem tranquilo Que dá para você usar também Mas quando eu pegar a cartinha Dá para fazer alguns testes E ver se isso realmente funciona Para fechar aqui Eu acho que o que talvez Seja a versão mais poderosa Do deck Já que usa a Shuri Que é uma carta Tremendamente insana O Sauron Shuri A ideia Como eu disse É muito parecida Com os outros decks Não tem como variar Muito aqui a jogatina Aqui o Acréscimo Ele vem por parte Da Shuri Já que você pode conseguir Duplicar Uma Tifu de Merry Pode duplicar Uma Red School E entrar com Incríveis 30 de poder No campo Mano Isso é insano E ainda finalizar Com o Arnim Zola Para poder Colocar 2 de 30 No campo É praticamente Vitória garantida Se você conseguir Fazer esse campo Outra coisa Muito importante Que vale mencionar aqui É que a Shuri Tem efeito ao Revelar Então ela não é anulada Pelo efeito do Sauron Você consegue jogar Normalmente Assim como o Arnim Zola O Taskmaster As cartas Tem que tomar cuidado Por causa disso Se for uma carta constante Vai ser muito mais preocupante De você utilizar Já que Com o Sauron Você vai ter Um pouquinho mais De dificuldade De onde jogar As cartas E quando jogar As cartas Quando eu falei Do Ong Aqui por exemplo Tem que lembrar Que o efeito dele É constante Então você pode Anular o efeito Com o Sauron E ter dificuldade De seguir sua partida Então tem que tomar Bastante cuidado Aqui a mecânica Do deck É sempre parecido Com o Sauron Você vai eliminar O efeito Atifu de Merry Do Red School Vai duplicar os dois Um fica o 20 Um fica o 30 Pode copiar Com o Taskmaster Para ter duas cartas De 30 no campo Ou duplicar Com o Arnim Zola Ali destruir Colocar os dois locais Também duas cartas Com 30 de força Então é um combo Bem mais consistente Você consegue fazer ele Porque tem mais cartas De refugio aqui Caso você não consiga Sair com o Arnim Zola Você consegue De Taskmaster Se você não conseguir Nenhum das duas Você consegue duplicar Com a Shuri E tem uma carta Muito poderosa no campo Inicialmente Você vai ter uma Titânia Uma Ebony Maw Uma Maximus Todas cartas Muito fortes Assim como o Lagarto Que eu não mencionei Mas também tem um efeito Constante Que você consegue Anular com o Sauron É um ótimo acréscimo Nesse deck É porque eu acredito Que esse deck Seja a versão mais forte Com esse carinha aqui Pode usar também Um Pósmo com o Destroyer Para você anular O efeito do Destroyer Não atrapalhar Mas eu acho que fica Um pouco mais esquisito O Electro Eu coloquei aqui Só para fazer aquela ressalva Que eu fiz agora há pouco De que ele tira Todas as habilidades Então não dá para dar Uma despertão Vou tirar o efeito Do Electro constante Vou deixar só Revelar e ganhar Mais um de energia Que não vai funcionar Mas é isso então Galera Diz aí o que vocês acharam Do deck aqui E da cartinha nova Que está chegando para a gente Eu acho que é uma pena E realmente é uma pena Muito grande Uma carta como essa Entrar na Pool 5 Pouquíssimas pessoas Vão ter acesso Sendo que tem outras Muito mais interessantes Para a gente pegar Daria fácil fácil Para colocar ali Numa série 4 Quem sabe até Numa série 3 É uma carta bem tranquila Que eu acho que não vá Assim nossa Quebrar o meta Daria para liberar Para geral A gente conseguir jogar Com ela e se divertir Mas infelizmente Está chegando na série 5 A gente vai ter que esperar O downgrade dela Ou ter a sorte de pegar Para poder testar Esse carinha E fazer com que ele seja Mais usado Que vai ser Quando lançar Porque ele vai lançar E honestamente Pouquíssimas pessoas Vão conseguir estar Jogando com ele Mas deixem aqui Seus comentários Eu quero ouvir O primeiro de vocês Em qual deck Vocês encaixariam A ferinha ali Do salvo Por hoje é isso meus amigos Foi um prazer Imenso estar com vocês Aqui mais uma vez Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.